Música Música Kita doakan semoga selamat sampai tujuan MPMP 66 Tuan Muda bergerak menuju Jakarta Bandung dan sekitarnya Puan Muda Tuan Muda Tuan Muda Tuan Muda Palala E09 Duta Budaya Memasuki kawasan terminal Teman teman semuanya Kayak berangkatan dari bukit tinggi Ambasador V76 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 Muga Tuan Muda Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Agar... Tavo Artes, Loss Artes, Loss Artes, Loss Artes, Loss Artes